E até de, porque eu acho que é obrigação dentro do nosso trabalho de professor de levar os alunos para essas mostras, né, então a gente levou na amostra do CEPERS, foi publicado por causa disso, né, então a gente levou, o CEPERS tem a amostra Paulo Freire, né, então ela acontece em etapas regionais, daí então a gente leva nos núcleos e apresenta lá, né, e depois tem a etapa estadual que daí acontece aqui em Porto Alegre na Praça da Matriz, né. E foi legal a gente ir com o projeto da escola, a gente ficou bem perto ainda do busto do André Puente, né, então esse logo que a gente utiliza é o busto do André Puente que fica na Praça da Matriz e acontece ali, a gente ficou bem pertinho, dava para ver do lado, assim, quando a gente estava apresentando o projeto, via o busto do André Puente, né, então é bacana, assim, né, e para a gente que tem uma escola, essa é a nossa função, né, de mostrar para os alunos que existe, de que é assim que se faz ciência, de que existem as mostras pedagógicas, de levar o nosso trabalho, né, é isso que dá orgulho de ser de escola quando se faz esse tipo de coisa. E essa questão que o Hidalgo falou aí da vergonha, né, tu sabe que foi eu que convidei o Mestre dos Magos para fazer live comigo também, porque eu vi que ele era um professor bem ativo aí na parte das tecnologias, e assisto, vocês pegarem a primeira live lá, ele está totalmente sem jeito na primeira live, ele mesmo falou depois, bah, eu estava meio travado, não conseguia falar, e quando ele saiu, quando ele saiu do nosso quadro lá, que ele foi fazer as lives dele, ele disse para mim assim, bah cara, eu queria te agradecer, porque como as lives me ajudaram, até dentro da sala de aula, né, como eu me desenvolvi mais, porque a gente, tu dá aula lá, né, fala da tua matéria, é uma coisa, né, mas tu sentar e falar de qualquer assunto é diferente, né, tu sentar aqui e iniciar, que nem a gente fez agora, a gente tinha uma pauta aqui, mas a gente não sabia muito bem o que a gente ia falar, né, e, então, assim, tu ajuda a desenvolver muito, então eu aconselho, assim, qualquer professor, né, que queira, né, desenvolver mais essa questão da fala, eu continuo falando besteira até hoje, eu brinco bastante com o Felipe, mas para mim me ajudou muito também, né, a perder a vergonha, de deixar de me preocupar se eu vou falar uma besteira, ou alguém vai me criticar, ou não, muitas vezes a gente fala, principalmente na internet, né, e tu é, tu é criticado, né, assim como tu é elogiado, tu é criticado, mas eu não me preocupo mais com isso, né, já aprendi a lidar com isso, então isso ajuda muito, né, então, assim, eu aconselherei a qualquer professor, né, para a sua profissão, ajuda muito também, tu participar ou de podcast ou de live e os alunos também, eu converso muito com o meu filho, ele ainda não quis participar de uma live comigo, né, mas eu digo para ele, né, a minha esposa está aqui, pode confirmar, eu digo para ele, cara, tu quer perder, porque ele é muito tímido, né, tu quer perder a timidez, quer desenvolver mais, participa de um podcast ou de uma live, né, vai pegando, né, o jeito, vai perdendo, né, eu já, aconteceu de, tu falou da questão dos colegas ali, já aconteceu de convidar colega para entrevistar, e colega dizer para mim, assim, eu não tenho nada para falar, né, eu já falei isso em outras lives, né, eu não tenho nada para falar, todo mundo tem alguma coisa para falar, ainda mais nós professores, quantas histórias a gente tem para contar, né, então, todo mundo tem, e é uma coisa... Mas é o medo, é medo isso? É medo, e é uma coisa engraçada, Hidalgo, que assim, o cara na sala de aula é super desenvolvido, e eu já convidei a pessoa para participar de uma live e ficar travada, teve pessoas que ficaram totalmente travadas, né, teve uma convidada, que até não foi minha, foi do Felipe, que a pessoa travou total, chegava a ficar aquele silêncio, né, então, é porque a pessoa não está acostumada com a questão da câmera, né, aqui a gente não está acostumado ainda a ficar olhando para a câmera, mas, assim, a pessoa fica travada total, né, então, assim, tu nunca sabe quando tu vai ter que passar por uma situação como essa, né? Isso é bacana que tu falou, porque hoje em dia também, eu estou gravando minhas aulas, né, tem o pedestal ali, capta a minha imagem dentro da sala de aula, isso me fez melhorar em tudo, tipo assim, o podcast, então, como eu comecei a gravar as aulas depois, eu tinha melhor desenvolvido a ideia de como eu ia dar uma aula, onde eu ia explicar a matéria para quem estava presencial e quem depois ia assistir no YouTube, então, é uma coisa que só agrega para o professor. Sim, né, eu me lembro dos meus primeiros vídeos, porque é, vou falar uma palavrão aqui, mas é uma merda tu gravar, tu gravar sozinho, né, olhando para uma câmera ali, sim, sim, terrível. Então, assim, é terrível, não é fácil, né, e aí, se eu olhar os primeiros meus vídeos lá, tu vai ver lá, eu sou professor bem robótico, eu sou professor Viegas, né, eu estou aqui para falar, e tu vai vendo depois o progresso, tu vai vendo que tu vai melhorando, assim, né, claro que tu sempre vai ter aquele teu olhar, eu sou muito crítico comigo mesmo, eu olho, mas assim, tu vai vendo que tem uma evolução, né, ajuda muito. Tchau, 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 tchau.